E ô Renato, deixa eu te perguntar outra coisa, cara, como é que é o teu lance com a música autoral e tua carreira solo, assim, né, Osório, tu tem pretensão de em algum momento fazer show, lançar álbum ou não, é o tipo, cara, tive a ideia agora, vou fazer essa música, esse vídeo, é a expressão do momento aqui e deu, é isso e vai continuar sendo isso ou tu pretende transformar isso em algo mais próximo de uma banda? Como é que eu vou te dizer, cara, se eu for analisar os meus últimos três anos de vida, tá, o ritmo que as coisas se apresentaram pra mim, né, como eu organizei... O jeito que tu falou parece que tu vai morrer, mas entendi. Não, 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 os últimos três anos que passei, digamos assim, né, mesmo antes da pandemia, eu já tinha, cara, depois que eu fiz o estúdio aqui, que eu transformei o estúdio nesse formato que ele é, acabou virando a minha prioridade, então eu vou te dizer que eu até tinha a ideia de lançar um disco, né, solo, mas eu tô vendo que eu não consigo, simplesmente eu não consigo, todas as coisas que eu me envolvo, os projetos e principalmente a demanda de trabalho, que não tô reclamando, cara, amo o meu trabalho, adoro fazer essas coisas, adoro, vivo pra isso, né, acordo, juro, cara, eu levanto de manhã pensando o que que eu tenho de legal pra fazer hoje no estúdio, e sempre é legal. Que massa, que massa, isso aí, eu me lembro de ter trocado essa ideia contigo quando a gente foi pra Caxias lá gravar as baterias, isso aí é muito vencer na vida, cara, quem é que pode dizer isso, quem é que pode dizer isso, que é a corda, com esse tesão de trabalhar, né? Eu não sei se isso é vencer na vida, porque a vida tem um monte de coisas, né, cara, tipo, além do trabalho, né? É, trabalhos com parâmetros, é, mas profissionalmente eu acho que tu venceu muito na vida, cara. Cara, eu sou muito feliz com o que eu faço, né, o que eu posso dizer, assim, então eu acho que acaba meio que tomando esse espaço, né, que seria a realização do cara lançar um disco. Eu já lancei muitos discos, né, se eu for pensar, né, ao longo da minha carreira como músico, né, tipo, já lancei vários trabalhos com as bandas que eu toco e tudo mais, vou lançar um EP agora com o Atomic Elephant. E me dá a impressão, assim, que, cara, pra eu ter o estímulo e o objetivo de fazer um disco, precisa ter mais gente envolvida pegando junto, entende? Porque senão fica, cara, fica muito pesado, é muita demanda de trampo e muita responsabilidade na minha cabeça, assim, eu acho, né? Porque, cara, se for pensar numa música solo minha, né, eu participo do processo da primeira nota que eu compus, né, do start que me deu de compor a música, né, que eu nem preciso estar tocando às vezes, né, por exemplo, a cura me veio, o refrão me veio no banho, a melodia, eu parei, cara, juro, eu parei, eu tava cantando no chuveiro, eu parei o banho no meio, sequei as mãos com a toalha, peguei o celular que tava dentro do banheiro e gravei a melodia, gravei a melodia pra não esquecer do refrão. Aquilo ali, né, tipo, porque senão, cara, daqui a pouco eu vou perder o gancho, não vou lembrar como é que era e passou, né? E eu, desse momento, até a mixagem, cara, até a última automação da mixagem, eu participei de tudo. E pior, né, o pós, divulgação e tudo. Sim, sim, sim. Mas eu digo, até o produto estar pronto, cara, eu tive que participar de cada vírgula, né? Tá, a bateria, por exemplo, o Cáurio gravou lá, em Caxias, mas ele fez uma pré-produção, ele me mandou, eu discuti com ele os arranjos, a gente definiu bem o que ia ser pra ele gravar e me mandar. Daí a bateria chega aqui, eu tenho que mixar a bateria antes de gravar o resto. Cara, é todo um processo, né? Quem produz tá bem ligado como é que funciona, né? E o Benhur gravou baixo, tipo, em casa, na casa dele, mas mesmo assim eu me envolvo, eu ouço, eu vou, tá, essa parte podia fazer assim, podia fazer assim. E tu, perfeccionista que é também, né, não vai só pegar um bounce estéreo da bateria pra gravar, tu já vai mixar a bateria ali, não sei o quê. Não, cara, tem que fazer tudo. Até porque se eu pegar um bounce estéreo, eu não sei como é que essa bateria vai soar depois, soar depois, né? Então eu já quero meio que ter o som definido o quanto antes, né, pra eu já ir colocando as outras ideias em cima, em cima de um som já mais próximo do que vai ser o final, assim, porque já inspira diferente, né? Pelo menos pra mim, assim, já. As ideias já vêm dentro de outra concepção, assim. Então é muito isso, cara. Eu me envolvo demais, eu sou muito detalhista com as coisas, né? E eu tendo a demanda de trampo que eu tenho, fica meio difícil de eu conseguir dar vazão a todas as ideias que eu tenho, né, que eu gostaria de desenvolver. Então eu volto e meia, principalmente quando chega o verão, que dá uma baixada, assim, no meu volume de trabalho, eu escolho algum tema das coisas que eu tenho, assim, das coisas que eu desenvolvi ao longo do ano. E normalmente é a última coisa que eu fiz. Não tem nem critério. É assim, tipo, eu fiz uma coisa que me empolgou, vou trabalhar nisso aqui. Pum! A cura foi assim, cara, eu cantei o refrão, no outro dia eu tava aqui no estúdio já, saca, desenvolveu as ideias. Que massa, que massa. Porque, tipo, brilhou, foi forte, bateu forte, assim, né? E até ontem eu tava procurando uns vídeos pra passar pro Cáurio ali do Atomic Elephant, que enquanto a gente tava no processo de composição e tal, eu fiz uns vídeos aqui no estúdio, né, mas ficou no celular, nem sabia onde é que tava. Daí fui catar os vídeos, né, e daí já descobri umas coisas legais que eu tinha gravado no passado, que eu já nem lembrava, não fazia ideia. E já pensei, putz, isso aqui tinha que virar uma música. Mas será que vai virar? Não sei. E quando que eu vou poder parar pra mexer nisso aqui? Quando que eu vou poder parar, exato.